Aonde quer que eu vá, serei luz Em cada caminho que passar, vão saber Que se não der pra adiantar, te atrasar não vou Se não der pra melhorar, piorar não vou Não der pra somar, multiplicar, dividir, diminuir, jamais Quero ser luz, caminhar na luz Seguir os prazos e os ensinamentos de Jesus Não basta ser do bem, tem que fazer o bem Abrir os braços, a cabeça, o sorriso, o coração E sem olhar a quem? E sem olhar a quem? Aonde quer que eu vá, serei luz Em cada caminho que passar, vão saber Aonde quer que eu vá, serei luz Em cada caminho que passar, vão saber E aí, hoje eu tô aqui, cantando minha mensagem de amor e paz Aonde quer que eu vá, serei luz Em cada caminho que passar, vão saber Aonde quer que eu vá, serei luz Em cada caminho que passar, vão saber Aonde quer que eu vá, serei luz Em cada caminho que passar, vão saber Que se não der pra adiantar, que atrasar não vou Se não der pra melhorar, piorar não vou Não der pra somar, multiplicar, dividir, diminuir, jamais Eu quero ser luz, caminhar na luz Seguir os passos e os ensinamentos de Jesus Não basta ser do bem, tem que fazer o bem Abrir os braços, a cabeça, o sorriso, o coração E o senhor da Araquém Seja amém, seja axé ou xalão Não importa sua cor, que é do gênero, religião Somos irmãs Eu aprendi com pai e mãe na rua Que o sol se põe pra contemplar a lua Vem lá de cima o sinal de respeito É que o braço direito tem que ser desse jeito Eu aprendi com pai e mãe na lua Que o sol se põe pra contemplar a lua Vem lá de cima o sinal de respeito Tem que ser desse jeito Aonde quer que eu vá, serei luz Em cada caminho que passar, vão saber Aonde quer que eu vá, serei luz Em cada caminho que passar, vão saber Aonde quer que eu vá, serei luz Em cada caminho que passar, vão saber Aonde quer que eu vá, serei luz Em cada caminho que passar, vão saber